Oi, gente! Mais um episódio de Brasileiros. Hoje a gente recebe Li Martins. Já, já ela tá aí. Vamos esperar o pessoal entrar. Vem aqui minhas perguntas pra Li Martins. Vocês também podem mandar perguntas. Oi, Ale! Quanto tempo! Olha eu com o óculos da tua loja aqui, ó. Todo mundo me pergunta desse óculos. Ó, a Li entrou. Vou mandar pra ela. Oiê! Tudo bom, Li? Tudo e você? Muito joia! Muito obrigada por topar falar com a gente, comigo, por participar do nosso sério. Ó, Vanta aí, nossa amiga. A gente tem um amigo em comum. Ai, meu Deus! Vanta a Rádio. Ah, não só ela, né? Oi, maravilhoso. Ai, chequei o negócio aqui. Tem o... Li, tem tanta coisa pra te perguntar aqui, ó. Minhas anotações. Nossa! Meu Deus! Manda bala, pode perguntar. Fiquei vendo vídeos seus ontem. Nossa, muita nostalgia, cara. Bom, primeiro eu queria perguntar do teu nome. Você tem um nome japonês, né? Que é... Kashiwaha. É assim que se pronuncia? Kashiwaha. Kashiwaha. Ah, Kashiwaha. Kashiwaha. Você nunca usou esse nome, né, Li? Por que você decidiu por não usar esse nome japonês? Era assim, de repente, uma vontade de não se vincular tanto a essa etnia, até por causa de trabalho? Ou não? Não, não foi por causa disso, não. Muito pelo contrário. Eu queria, sim, sempre ter algo representando ali o meu lado oriental, né? Da minha família japonesa. Mas eu trouxe, tentei trazer como Lissa, que também é Rissa, né? Que também é um nome japonês, de origem japonesa. Só que o Kashiwaha, eu achava que era muito difícil das pessoas pronunciarem. Bem, então, assim, na escola, a vida inteira, nunca ninguém sabia pronunciar meu nome. É tipo eu agora. É. Então, quando eu decidi seguir carreira mesmo artística, a minha mãe falou, olha, a gente precisa, então, agora decidir. Porque quando eu cantava nos concursos de música japonesa e tal, era Lissa Martins, Kashiwaha Martins. E não tinha problema, porque todo mundo sabia pronunciar. E o Martins até me atrapalhava, inclusive, né? Então, às vezes, nem o Martins eu colocava, porque dentro dos concursos de música japonesa, assim, eles não gostavam muito, né? Então, eu usava mais o Kashiwaha, inclusive, quando eu comecei a cantar. Mas depois, quando eu comecei a fazer exemplos fora da colônia, aí eu troquei, tirei o Kashiwaha e fiquei com o Martins para facilitar. Mas aí, até a Ulissa também foi meio trabalhoso, foi meio problemático, porque as pessoas também não sabiam pronunciar. E aí, ficava só Linha e acabou virando Linha. Linha. Ô, Linha, a gente te conhece, obviamente. Acho que a primeira vez que a gente te viu foi através do Rude, né? Através do concurso do Popstar, que você participou e tudo mais. Mas sua carreira começou ali? Ou você já tinha feito outros trabalhos no teatro, na TV ou no cinema antes disso? Grande, assim, ainda não. Acho que o maior, assim, era o programa de televisão que eu fazia ali na região de Londrina mesmo, ali no norte do Paraná. Eu participei de alguns programas de televisão. Teve um programa que eu era tipo paquita, assim, vai. Mas era um programa de palhaços. Então, tinha umas show reset, que era o nome do programa. Inclusive, a Taene fazia parte comigo. Ô, mas que legal! Trabalhava junto comigo. A irmã dela trabalhava comigo. A Marina Mano também trabalhava comigo. Enfim, tinha vários conterrâneos aí que agora também estão se destacando no meio artístico aí. E foi, acho que, o trabalho maior, assim, que eu fiz antes de ter a projeção com o Ruge, né? Nada tão grande. Eu tava vendo os números do Ruge e são impressionantes, né, cara? Tipo, o número de shows que vocês fizeram, o número de discos que vocês venderam, mais de 6 milhões. É uma coisa, de fato, assim, um fenômeno, um acontecimento no Brasil. Uma coisa que não tinha, né? Nada parecido antes. E se você for parar pra pensar, esses números são números de cópias originais vendidas. Agora, naquela época, né? Já tinha pirata. Pensa no que não tinha de banquinha, de CD pirata, lá na 25 de março, enfim, né? No Brasil inteiro, nesses lugares de camelô e não sei o que. Então, isso foi contabilizado de discos originais. Imagina de pirata ainda quanto que não vendeu. Então, acho que foi muito mais do que isso ainda. Porque a gente pegou o auge, o auge da pirataria, assim, que foi quando o mercado afundou, né? Pode colocar uns 20 milhões aí. Opa! Deve ter. Quando foi feita a formação do grupo, se a gente olha, assim, a gente vê uma diversidade de perfis ali, né? Nós temos meninas negras, loira, tem você, mestiza. Isso foi pensado ou foi por um acaso? Olha, eu acredito, eu não posso, como não fui eu que escolhi as integrantes, não posso falar com tanta propriedade, né? Mas eu acredito que eles tiveram uma inspiração ali em Spice Girls, de que todas as meninas se vissem representadas ali. Porque, por exemplo, Spice Girls não tem nenhuma oriental, né? Mas eu acho que eles acharam isso interessante. Mas, obviamente, isso não podia ser mais importante do que ter o talento de cantar, dançar, de ter todo o conjunto, né? Mas eu acho que isso era também uma ideia deles, de conseguir uma identificação maior com o público. É engraçado você falar de representatividade, porque naquela época, acho que quase ninguém pensava nisso, e vocês já vieram com essa proposta. E eu acho que, na mesma época, começou também a ter uma mudança muito expressiva no mercado publicitário, por exemplo, onde eles começaram a inserir esses perfis. Mas ainda hoje, inclusive, coincidentemente, ontem, tem uma matéria na revista Exame falando justamente disso. Temos uma diversidade, sim, na publicidade hoje, mas ainda é muito pouca. Tanto que eles fizeram um gráfico, e os três últimos do gráfico são pessoas com deficiência, amarelos, que somos nós, e LGBTs. Então, assim, ainda é um caminho muito longo até a gente conseguir uma igualdade com as outras etnias e tudo mais. Você sente que isso atrapalhou a tua vida de atriz, de cantora? Porque, assim, eu sei que você está muito inserida no universo dos musicais, do teatro musical. Mas, inclusive, o teatro, eu acho que é até um espaço, é um lugar que permite muito mais do que qualquer outro, né? Eu ia falar de verdade. A gente tem que ter introdução, né? Você pode... E tem uma licença poética, até, né? De você, por exemplo, poder ser a Julieta. Enfim. Mas na televisão, a gente já não vê isso. Você acha que esse fator atrapalhou muito a tua carreira, assim, pra você fazer mais coisas na TV e no cinema? Eu acredito que sim. Eu também não fui muito atrás. Nunca foi uma coisa que eu sonhei. Falei, ai, nossa, eu quero muito fazer um filme, quero muito fazer uma novela, porque eu sempre me vi como cantora, né? Mas quando eu estava fazendo A Bela e a Fera, por exemplo, eu fiz Miss Saigon e depois A Bela e a Fera. Quando eu estava fazendo A Bela e a Fera, o Valsir Carrasco me ligou falando que tinha escrito um personagem pensando em mim. Que foi daquela novela... Como é que era? Não sei que lá, de dinossauros. Não, tinha alguma história de dinossauros. Quando... O primeiro nome da novela, antes de estrear, quando ele me convidou, chamava Dinossauro de Robô. Depois mudou o nome. Só que eu não estou conseguindo lembrar agora qual era o nome. Tempos Modernos. Não. Era que eu tinha uma robô que era a Flávia Alessandra que fazia. Ah, tá, tá, tá. Eu também não lembro o nome, mas eu sei qual que era. É, e era pra ela fazer a vilã e ele queria que eu fizesse a Naomi que era a robô. Então ele me perguntou se eu tinha passaporte, se eu podia ir para o Japão, porque ele estava esperando a resposta de uma verba da Globo para ver se ia poder me levar para o Japão para mandar fazer um robô meu mesmo. E, assim, cara, eu fui assim... Isso não foi animal, hein? Nossa, eu estou até arrepiada de lembrar, assim. Foi o clique que eu lembro que eu estava no interior, na casa do Waze, assim, tal. Eu saí gritando no meio da rua meu Deus, não sei se é rato, não é legal! Vamos lá, vamos lá! Tipo assim, sabe? Eu parei igual. É. E aí acabou acontecendo que a novela que estava no ar, na época, não estava indo muito bem de audiência. E aí eles tiveram que antecipar três meses a novela. E como ele... Ó, a Zé está falando morde a sopra. Isso, essa mesma. Morde a sopra, isso mesmo. E aí... É... O Valsir ficou de entrar em contato... Falou que ia mandar o pessoal da Globo entrar em contato comigo para acertar contrato, tudo direitinho, blá, blá, blá. Aí tá. Aí eu fiquei esperando. Daí a moça me ligou, a gente começou a conversar, a fazer essas negociações de contato. E aí, de repente, ela não ligou mais. Eu falei, ué, que estranho, né? Aí começou a não ligar, não ligar, começou a demorar muito. Eu fiquei sem graça de cobrar ele, assim, né? Então, eu falei com um amigo meu, que era namorado dele na época. Falei, amigo, dá uma perguntada para ver o que aconteceu lá, né? Porque... Só para eu saber, para eu também não ficar esperando, né? Na expectativa. Aí ele conversou com ele. Na época, daí, eu já estava fazendo Priscila, Rainha do Deserto. Estava fazendo aquela personagem filipina que faz o pompoarismo e tal. E aí, ele foi me assistir e falou, olha, amiga, queria te pedir mil desculpas. Até briguei com ele. Falei para ele que achava muito chato da parte dele. Ele nem te dá uma satisfação, né? Mas o que aconteceu foi que a novela foi antecipada há três meses. E aí, a Flávia Alessandra estava com o bebê recém-nascido. Disse que não ia mais fazer a novela, então. Porque ela estava no ciclo dos dinossauros. Ia ter muita coisa externa e tal. E amamentando o bebê não ia dar para fazer. E aí, entre mim e ela, ele preferiu colocar ela no personagem que ficaria mais no estúdio mesmo. Ela poderia continuar amamentando o bebê e fazer a novela, né? E colocou outra pessoa para fazer o personagem que era para ser o dela. Eu acho que era o personagem da Bárbara Passa. Mas eu acredito muito que tudo tem seu momento, tudo tem sua hora, né? Deus prepara para a gente o que é o melhor. Porque no final das contas, a novela, eu cheguei a assistir um pouco o começo e essa história do robô não teve uma boa aceitação na novela. Só que como era a Flávia Alessandra, ok, tipo, ah, quer dizer, o robô é que não era legal, não era a atriz que não era boa. Agora, se fosse comigo, imagina o que ia acontecer. A crítica ia dizer que a atriz não é boa, não que o personagem é que não foi bem aceito, entendeu? Então, eu acho que eu fui meio que salva ali de uma que podia ter sido uma fria ali para mim, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, sabe? Que até as coisas que a gente no momento pensa que não foi legal, ah, eu perdi aquela oportunidade x, y e tal, eu não gosto de pensar que foi uma perda, mas que sim um livramento e um caminho para coisas melhores. Eu sou muito fã do Valsir, tudo, apesar de tudo isso, eu super entendo, né? Acho que quando envolve amizade fica muito complicado, muito delicado mesmo, né? E a partir daí é que eu comecei a pensar e cogitar uma possibilidade de fazer algo. Fiz alguns testes e desisti, porque é sempre assim, me chamam para fazer testes de oriental e eu não sou oriental suficiente. Me chamam para fazer teste para uma visão de uma morena bonita, tal, não sei o que, eu chego lá, você tem cara meio de oriental, acho que não dá muito certo, a gente precisa de alguém com uma cara mais de latina. Então, né, gente? Então, obrigada, vou continuar no teatro, que no teatro, pelo menos, eu ainda consigo fazer alguma coisa. Liz, você tocou em alguns pontos aí, cara, muito, muito, muito importantes. O primeiro deles que você falou dessa substituição que rolou, isso acontece muito, não só com a gente, mas com muitos atores, muitas atrizes, mas especificamente com o nosso perfil, ontem, na live com a Dani Suzuki, ela contou uma história e, coincidentemente, foi também com o Valci, que ela seria a protagonista da novela Sol Nascente e aconteceram várias coisas que acabou que não foi ela, foi a Giovanna Antonelli. E aí, você tocou num outro ponto também, que é essa questão da tolerância do público enquanto alguma coisa que não está dando tão certo na TV. E eu sinto que nós, atores e atrizes racializados, amarelos ou pretos, a gente tem menos empatia, às vezes, ao erro. Por exemplo, você falou assim, porque era a Flávia Alessandra e o robô não estava tão legal, mas as pessoas falaram, ah, tudo bem, a ideia é que não é boa, de repente, oculto, que não é legal, o problema não é com ela. De repente, se fosse com a gente, as pessoas já falaram, ah, tá vendo? Essa atriz aí, iniciante, muito ruim. Então, eu sinto que essa tolerância e essa até compreensão com os atores racializados, ela é muito menor do que com um ator branco, por exemplo, ou com um ator que já é famoso. Enfim, essa é uma das coisas pelas quais a gente passa, né? Hoje, como que você vê a sua carreira? Você quer continuar então só no teatro musical ou você pensa em fazer outras coisas? Porque eu sei que você fez filme também, você fez o filme da Xuxa, você fez o filme da Eliana, né? Você fez algumas coisas no cinema bem legais, né? E tem alguns projetos para sair também, que até a gente tem uma outra conhecida em comum, que é a Carla Massumoto, que ela até falou que você vai protagonizar um projeto dela que vai sair, né? E tudo mais. Também sim, sim, eu estou aguardando. Então tem isso. Mas, assim, tem alguns projetos, mas com esse lance da pandemia, agora eu já não sei nem se tem previsão mais, né? Eu, assim, vontade de fazer televisão, cinema, se eu disser que eu não tenho vontade, é mentira, eu tenho vontade. Mas é como eu te falei, eu já fui fazer tantos testes que eu fiquei um pouco desmotivada. E aí você fica assim, ah, será que eu sou boa, suficiente? Será que eu realmente sirvo para isso? Porque, ah, eu estou indo bem com o teatro musical, não sei o que, nananã, eu acho que, de repente, isso é mais a minha cara, talvez eu me dou melhor com isso, a interpretação para o teatro é diferente para a televisão, então, sei lá, de repente, a minha interpretação para a televisão é over, é muito, não sei, sabe? A gente começa a achar mil coisas, então, eu acabei focando mais nesse lado do teatro musical também, porque também não tem tanta, outra coisa que acabou que eu descobri que eu não sabia lidar muito bem era com o assédio, como o Ruge teve uma super exposição e a gente era muito assediada, no início eu achava o máximo, imagina, novinha, com 18 anos, eu achava aquilo tudo o máximo, ser conhecida, sair na rua e as pessoas saberem quem sou eu. Só que chegou um momento da minha vida que às vezes eu não estava bem naquele dia, eu tive fases que eu tive depressão, eu precisei fazer terapia e tudo, e tinha dias que eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém e eu não sabia lidar com aquilo tudo, eu era muito nova, não tinha maturidade para isso, então, muitas vezes eu me questiono, poxa, mas aí se eu for fazer televisão, se eu for fazer cinema, vai que eu vou ter que lidar com aquele assédio de novo, será que eu vou ficar muito famosa de novo, muito exposta de novo, e aí rola aquele, um pouquinho de insegurança também por outro lado, sabe, por conta disso, então, não sei, assim, agora também, como a minha filha é muito pequena, e é uma fase que passa muito rápido, eu não estou tão preocupada em me prender com trabalhos que possam me limitar de ter tempo com ela, né, então, por enquanto, eu estou fazendo uma saudação à Celine Dion, quer dizer, estava, né, e a gente deve retomar depois da quarentena, que é mais flexível, eu consigo estar mais tempo com ela, é só de final de semana, no máximo, às vezes em Rio e São Paulo, às vezes a gente faz durante a semana que é quarta ou quinta-feira, mas praticamente quase toda semana eu estou em casa com ela, pelo menos no meio da semana, sabe, eu consigo estar bastante com ela, agora, se eu vou fazer teatro musical, por exemplo, é de quarta-domingo, sábado e domingo duas sessões, né, e novela é gravação todos os dias, né, então, é pauleira, assim, eu não sei se agora, hoje, eu estaria disposta a me privar de passar esse tempo com a minha filha para isso, mas como eu te falei, se eu disser que eu não tenho vontade, eu também estaria mentindo. isso que você falou, cara, eu me identifico tanto, assim, com essas coisas que você disse, de se questionar, né, será que eu sou boa o suficiente, será que o meu perfil é para isso, e eu vou te falar, cara, a gente, por que a gente pensa assim? Porque o mercado não dá espaço para a gente, não dá oportunidade, então, a gente começa a criar esse tipo de coisa na nossa cabeça que não é verdade, não é verdade, a gente tem muito talento, sim, eu já vi vários trabalhos seus, eu sei que você é muito talentosa, que você faria ótimos papéis na televisão, no cinema, mas acontece que o próprio mercado causa isso na gente, eu acho que é por isso que muitas pessoas desistem também, só que quando eu fiz essa novela no passado na Globo, eu passei no teste, eu já tinha feito dezenas de testes na Globo, para dezenas de novelas, muitos e muitos e muitos testes, cara, e o problema não era comigo, sabe? O problema é que às vezes tinham, sei lá, 20 e só tinha uma vaga para oriental e aí não iam colocar duas orientais porque uma já está bom, sabe assim? Então, eu acho que eles têm que mudar, na verdade, essa mentalidade de achar que um oriental numa produção já é o suficiente, já está bom, por que não podem ter dois? Por que não podem ter três, quatro? Se na nossa sociedade, se a gente, eu não sei se você mora no Rio ou em São Paulo? Em São Paulo. Em São Paulo. Nossa, eu também moro em São Paulo. Então, a gente que mora em São Paulo, quando a gente anda na rua, cara, a gente vê a quantidade de orientais que tem exercendo as mais variadas funções, né? Sei lá, é médico, advogado, é bombeiro, é caixa de supermercado, donas de casa, enfim. Então, por que isso não reflete nas produções, no audiovisual brasileiro? É isso que eu não consigo entender, sabe? Eu acho que é, de repente, uma mentalidade dos diretores, dos roteiristas, dos produtores de elenco, de mudar esse pensamento e de começar a propor, né? Assim, como que a gente não pode chamar a Li Martins aqui para esse papel? Não está dizendo que é japonesa, mas ela pode fazer. Sim. Exatamente. Eu acho que tem essa abertura, sim, para todas as raças, inclusive, né? não só de oriental, mas, sei lá, você falando agora de todas as profissões, vieram várias também, assim, na cabeça, porque a gente vê o oriental sempre também meio rotulado, assim, eu tenho um amigo, não sei se você conhece ele, Fabio Chihara, ele faz muito trabalho, ou ele faz parte de uma máfia, alguma coisa assim, ou ele é o bobão engraçado, assim. Por quê? Por quê? Por que ele não pode ser só um empresário, X, tal? Por que ele não pode ser um médico, tal? Por que a gente também é estereotipado até no tipo de personagem que a gente vai interpretar? Né? Foi verdade. É que eu me pergunto. É. Eu acho que realmente você tem razão, acho que isso é uma coisa dos diretores, enfim, autores, abrirem mesmo a cabeça aí que a gente pode interpretar qualquer tipo de papel. Exatamente. E quando eu pensei de fazer essas lives, inclusive o Fábio, ele participou de uma das lives, foi bem legal. Ah, é? É. Ele cantou, foi muito divertido. Ele não me tá igual. Ele é incrível. Quando eu tive a ideia de fazer as lives, primeiro porque eu tava na quarentena, eu falei, ai, não tô fazendo nada, deixa eu fazer alguma coisa. Ocupamento, né? É, e eu acho que nós, atores orientais, a gente é um pouco assim, desunido, sabe? Diferente de outros, por exemplo, os autores pretos, eles são super engajados nas causas deles, eles se indicam, né, para os trabalhos. Enfim, eu falei, cara, a gente precisava se unir mais, por quê? Mas por que a gente é desunido, né? Vamos voltar lá. Aí eu comecei a pensar assim, por quê? Primeiro, o mercado coloca a gente um contra o outro, porque são tão poucas oportunidades que a gente acaba virando inimigo, virando, tipo, concorrente direto. uma vez que eu acredito que tem espaço para todo mundo, porque, cara, se você for pensar, o número de séries que a Netflix faz, que a Amazon Prime faz, que a Globoplay faz, o número de novelas na Record, no SBT, na Globo, filmes, cara, tem espaço para todo mundo. Mas tem gente, por exemplo, que faz duas novelas no ano. E tem gente que fica dez anos sem fazer uma novela. Então, assim, são essas coisas que eu queria entender, sabe? Mas, de repente, eu não sei se você... Ah, envolve muita coisa, né? Muita coisa por trás. É. Você assiste bastante séries? Eu tenho assistido agora, assim, eu não costumava assistir muito, não. Eu sou mais de filme, eu prefiro assistir o filme que já tem começo, meio e fim, do que ficar amarrada, querendo saber, ai, meu Deus, o que vai acontecer e querer assistir, porque eu acabo sendo daquelas que fica, tipo, até seis horas da manhã e não conseguir mais dormir, porque eu... É, não dá esse negócio. Tanto que eu já deixei de acompanhar a novela por causa disso. Eu não consigo, eu fico desesperada do negócio acabar no meio. Quando vai acontecer o negócio, você fala, ah, não, e agora? E aí demorou um ano para sair outra temporada. É, então, não, aí eu desisti. Aí agora que, com a quarentena, eu procurei no Netflix até algumas séries que tivessem bastante, temporadas para... que já tivesse acabado, que nem Dexter, é uma que já acabou e já faz bastante tempo, não vai sair outra temporada. Então, eu falei, ok, vamos assistir Dexter, porque Dexter tem um fim. E aí eu achei que ia ser a quarentena inteira, mas já acabou a série e estamos em quarentena ainda. Inclusive, quem quiser dar indicações aí, dicas de série... Vou indicando aí que a gente vai anotando. Li, eu te perguntei isso porque quando, hoje em dia, quando a gente... Não sei se você tem assistido séries nacionais, porque as produções nacionais da Netflix, da Globoplay, elas são totalmente diferentes do que a gente vê na TV aberta. Tanto assim, a linguagem, claro, que é uma linguagem muito mais próxima do cinema, né? Mas, principalmente, a diversidade dos perfis, eu quando assisto uma produção brasileira numa plataforma de streaming, eu fico muito mais esperançosa do que quando eu assisto uma produção na TV aberta. Porque eles têm uma inclusão e uma diversidade de perfis que eu acho que é aí que é o caminho, sabe? É uma coisa mais que... Eles tentam se aproximar das produções gringas, do que os Estados Unidos fazem e tudo mais. Então, eu acho que talvez o nosso futuro esteja mais pra lá, sabe? Eu tenho muita esperança de fazer uma série na Netflix, na Google Play ou na Amazon Prime, porque eu acho que eles estão muito mais abertos a essa diversidade do que na TV aberta. E são trabalhos muito legais, são produções, às vezes, até grandiosas, né? Produções com filmagens internacionais, com grande equipe de efeitos especiais, coisas que a gente só vê lá fora, normalmente, em Hollywood, mas que está começando a acontecer aqui no Brasil. Eu acho muito legal isso e, de repente, seja uma coisa para a gente criar ali esperança mesmo, sabe? De que vai conseguir trabalhar mais. Ai, que bom saber. Não sabia, não. Eu tenho assistido mais produções gringas mesmo, produção nacional, eu assisto muito pouco, mas agora eu fiquei até animada para assistir alguma coisa. É, tem até produções nacionais que tem protagonista oriental, depois eu vou te mandar Espectros. É uma produção nacional que tem uma protagonista que é oriental, agora eu esqueci o nome dela, mas tem. Ai, que legal. Olha, vamos falar do Rude? Vamos? Não tem como fugir, né? Não, não tem. Eu fui num show seu, recente, no Espaço das Américas. Ai, não acredito! Foi eu e a Vã. Ah, mentira! Nossa, que incrível, tá? Foi tão emocionante. Nossa, foi muito legal esse show. Meu fã-clube fez uma homenagem super especial, todos estavam com rosas brancas. Ai, foi muito legal esse show. Foi muito lindo mesmo. E, nossa, é impressionante que cada música que tocava, assim, a gente lembrava de algum momento, alguma fase da vida, né? Porque marcou tanto. Todas as músicas marcaram, então, foi muito legal mesmo reviver esse momento. E ouvir vocês cantando ao vivo, cara, é surreal, né? Ah, é de arrependimento. É muito lindo. Quem não foi, vai ter que ir. Se voltarem, vocês vão voltar, já sabe. Porque deu uma pausa de novo, né? É, acho difícil, viu? Acho bem difícil, porque é muito difícil conciliar nossas agendas, né? Na primeira fase do Rouge, todas abandonaram tudo, família, trabalho, faculdade, tudo que a gente estava fazendo, a gente abandonou para viver 24 horas o Rouge, né? E hoje, a gente não tem como, né? Três de nós somos mães. Como é que a gente vai simplesmente falar, uh, vou largar tudo e vou ser Rouge, entendeu? Não dá. Precisa de uma dedicação, assim, e de um envolvimento praticamente 24 horas mesmo, assim. Então, esse retorno foi, acho que, até para a gente sentir isso, assim, sabe? Para a gente ver que era mais um encontro mesmo e uma comemoração que não dava para seguir muito longe dessa forma por conta das logísticas de todas, assim, sabe? Quando é uma pessoa só, né? Você fala, ah, mas a Madonna tem filhos. Ah, mas a Ivete também tem filhos. Ah, mas ela é a Ivete, só ela, e é uma agenda só que ela precisa, né, organizar. Agora, assim, imagina cinco agendas para organizar. Então, tipo, um dia, outro não pode porque tem pediatra, outro não pode porque tem escola, tem aula de não sei o que, outro não pode. Então, assim, é muito difícil. Por mais que você tenha ajuda, né, que eu tive, muita ajuda do pai da Antonella, tive ajuda de babá, tinha uma babá que eu levava ela comigo, né, nesse retorno. Ainda tinha minha sogra, enfim, ajuda foi o que não faltou, mas ainda assim era difícil. Às vezes a gente não conseguia conciliar os horários, então parece difícil de entender, assim, né, mas para quem viveu isso mais de perto, né, o pessoal da nossa equipe que participou mais, viu quão difícil era a gente conseguir marcar o ensaio, a gente conseguir marcar de ir num programa de televisão, sabe? Era tudo muito complicado. Então, a gente viu que naquele ritmo, a gente não ia, não tinha muito futuro, sabe? Que a gente precisava trabalhar no mesmo ritmo que a gente trabalhou na primeira fase, lá em 2002, né? E para isso, a gente teria que abdicar de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas que nesse momento a gente não está disposta. Nossa, imagino, cara, se uma agenda já é difícil. Agora, vamos dizer alguma coisa na quarentena ou também não deu? Tipo, algum vídeo? Alguma live? Então, a gente vai fazer uma live, né? Cara, ia ser muito show. É, mas como a Pantini está na Holanda, né, e a Aline mora no Rio, enfim, e a gente está realmente cumprindo, né, com isolamento, ninguém está saindo e tal, a gente procurou uma produtora, pediu ajuda para eles ajudarem a gente a pensar numa maneira de viabilizar isso, porque tem o delay. Então, como é que a gente ia cantar simultaneamente, né, a cinco com esse delay? Então, a gente viu que a gente precisaria de uma produçãozinha aí, nada muito grande, nem muito caro, mas que precisava sim, né, sei lá, alugar, de repente, equipamento para cada uma ter em casa um equipamento legal de áudio, de vídeo, para mandar para eles para a gente fazer meio que uma, meio que um clipezinho de cada música, né, primeiro, e aí depois fazer uma transmissão onde a gente conseguisse ao vivo interagir com os fãs. Então, precisaria de um local, ia ser um pouco trabalhoso. E aí, para isso, a gente estava entrando em contato com algumas empresas, tentando alguns patrocínios e tal, e isso estava em andamento até, sei lá, acho que umas duas semanas atrás, depois eu não tive mais notícias. O que eu soube é que parece que, não sei se eu posso falar isso, parece que uma empresa estava interessada aí, falou de fazer e tal, e que estava esperando uma data, porque agora estava rolando uma demanda muito grande, muito artista querendo fazer live e poucas empresas querendo investir, porque teve aquele boom inicial, né, das primeiras lives, que eles estavam fazendo investimentos altíssimos e agora já não está tendo mais investimento e tem muito artista, inclusive, praticamente fazendo de graça. Então, eu não sei a que pé que ficou, como é que está essa negociação, eu preciso até perguntar e me atualizar como é que estão as coisas lá, que essa semana teve dia dos namorados, aniversário da minha filha, então eu estava, nas últimas duas semanas, eu estava totalmente focada nisso e acabei nem perguntando lá como é que estão as coisas, mas eu sigo esperançosa ainda de que essa live aconteça assim, acho que ia ser muito legal, mas infelizmente não depende só da gente. Amorzinho, a mamãe está ocupada, vai lá com o papai um pouquinho. Olha, está vendo? Coisas que só, tem que ser só a mãe, entendeu? Ela não quer, Olha só, mas eu não quero. Olha o que que já está na minha playlist. Você gostou dessa música? Adorei, eu coloquei ontem que eu não tinha ouvido ainda, vai chegar, está no Spotify, gente, quem não colocou, não baixou ainda, baixa aí, que é o seu single, né? Quando que você lançou? Na verdade, nunca foi minha intenção que fosse um single, né? Na verdade, foi muito sem querer que aconteceu, né? Eu estava gravando umas coisas no estúdio, e aí uma amiga minha viu uns stories e falou, seu amiga, você está gravando alguma coisa? Eu falei, ah, eu estava gravando umas coisas aqui, tal, não sei o que, mas não é nada de carreira solo e tal. Aí ela, mas por acaso você tem música autoral? Filha, por favor. Por acaso você tem música autoral? Eu falei, olha, por acaso eu tenho. O que exatamente você estava precisando, né? Ela falou, olha, vai ter uma novela turca, assim, assim, assado, a história mais ou menos assim, assim, assim. Aí me lembrei de uma música que eu tinha escrito em 2012 com uma amiga minha, irmã da Vã, que é a Renata Faust. A Renata Faust. Ah, é dela também, essa música? É, essa música é nossa. E aí a gente compôs em 2012 para participar de um reality show que o Rick Bonadio estava fazendo num multishow que chamava Fábrica de Trelas. E aí a gente mostrou a música para ele, mas ele não curtiu muito, as meninas também não curtiram muito. Eu falei, ah, tudo bem, vou guardar essa música aí. E aí eu falei para essa minha amiga, falei, olha, eu tenho uma música que eu acho que pode ter a ver com a novela. Aí eu vou mandar ela para você, você escuta, me fala o que você acha. E aí eu juntei mais umas 20 músicas da Rê e mandei junto, né? A gente, enfim, tinha outras músicas de outros amigos compositores, mandei no bolo, né? Ela falou, não, eu quero ouvir primeiro essa que você falou que acha que tem a ver com a novela. Ela ouviu, ela na hora me mandou mensagem e falou assim, eu não vou nem ouvir as outras músicas. É essa música, vai ser a abertura da novela e não sei o quê. E a música foi tão bem aceita que ela acabou virando tema do casal, protagonista. Então tudo, qualquer coisinha, tocava um pianinho mais ou menos com a melodia da música. Era tudo a música, a novela inteira, assim, sabe? E aí eu acabei lançando também no Spotify, porque o pessoal estava pedindo tanto. Então a gente já lançou também nas plataformas digitais, mas foi muito sem querer. Eu fiquei imaginando você fazendo algum papel em alguma novela e a trilha sonora da sua personagem ser você mesma. Ia ser demais, né? Nossa, já pensou, gente? Não, já pensou se eu fosse igual a Marjorie de Tiano quando ela era cantora na... Vagabanda, né? Vagabanda, não era? Era. Vagabanda, acho que alguma coisa assim. E é legal de você cantar, cara, agrega muito, né? É mais uma faceta sua para você fazer um personagem de repente que canta também, né? Ah, tem mil possibilidades, mil possibilidades. É. A gente vê muito no Instagram a galera fazendo... Antes era no YouTube, né? Covers, que era uma febre, né? Da galera fazendo covers no YouTube e agora a galera está fazendo covers no IGTV. Você tem pretensão de de repente soltar alguns vídeos? Eu não sei se você já postou, não cheguei a ver lá atrás, mas de de repente... Ah, toda semana postar um... É que dá trabalho, né? É trabalho. Na verdade, não é nem pelo dar trabalho, mas é que assim, agora em quarentena, como eu não toco nenhum instrumento, fica um pouquinho mais difícil para mim, assim, né? Fazer um cover, porque a galera que toca violão ou toca algum instrumento... Ah, mas foi uma ideia que eu não toco. Ah, mas é que aí não fica tão legal, né? Fica muito amador, eu acho, sei lá, não sei se fica tão legal. E até porque, assim, para achar um playback legal mesmo, assim, na internet, não é muito fácil, assim, sabe? Mas o que eu fiz uma vez foi uma live que eu estava com os fãs e eu falei, ah, gente, vai mandando, vai pedindo música aí que eu vou... O que eu achar o karaokê, né? No YouTube, eu vou colocar e vou cantar. E aí eu fiz uma brincadeira dessa, assim, e foi divertido, é mais descontraído, assim, não tem um compromisso, né, de fazer uma coisa tão profissional, assim. Mas eu tenho conversado bastante com o Caio Mesquita, que trabalha comigo no Raul Gil, né, de jurado lá, e ele toca piano, toca violão, toca saxofone, enfim. E aí a gente está pensando, assim, em fazer uma live para ajudar uma instituição que eu costumo ajudar de crianças carentes. Então a gente está pensando, assim, em viabilizar aí uma live, talvez piano e voz, mas aí assim que eu tiver mais certeza, depois eu aviso o pessoal aí, peço para o pessoal mandar sugestões de músicas para a gente definir repertório. Mas acho que uma live, talvez, agora IGTV para ter esse compromisso de esporadicamente postar lá e tal, eu acho já um pouco mais difícil pelo fato de eu não tocar nenhum instrumento, assim. Mas eu falei isso, agora eu lembrei, tem uma cantora, não sei se você conhece a Tereza Cristina, ela canta samba, ela gravou a música, inclusive, que foi tema de abertura da novela que eu fiz com o Zeca Pagodinho e tal, e ela começou a fazer umas lives, só que ela também não toca. Ela começou a fazer umas lives cantando só a capela, ela faz até hoje, só a capela. A galera vai pedindo, ela vai cantando. E cara, eu vou te falar, as lives dela dá tipo 3, 4, 5 mil pessoas. Mas por quê? Porque os fãs querem simplesmente ouvi-la, sabe? Eu acho que se você fizesse também, do jeito que fosse, muita gente ia gostar, porque muita gente quer te ouvir, independente de ter músico ou não, mas a gente vai ficar esperando essa live aí. Eu me incluo nos fãs, porque eu também me considero sua fã. Obrigada. E eu vou te esperando a live, os vídeos, tudo que você postar aí. Eu vou ficar torcendo sempre por você. Você sabe que uma coisa que me bloqueia muito é porque eu também tenho muita vergonha? Essa é tímida? Super. Para vídeo, assim, essas coisas, fazer ao vivo assim com a galera, nossa, eu morro de vergonha. Uma coisa, você está fazendo uma live que, como eu te falei, ah, eu lá com o pianista, tal, não sei o quê, porque é mais próximo do que é o show. Tem uma certa distância, né? E aí você sente que você está ali naquela bolha ali e tal e você está protegida ali naquela bolha. E é igual quando eu estou fazendo show, quando eu estou fazendo show. Eu estou em cima do palco, para mim parece que eu estou, assim, dentro de uma bolha e eu estou protegida ali dentro daquela bolha, entendeu? Agora, fazer vídeo, assim, eu senti isso no dia que eu fiz o karaokê com os fãs, sabe? A hora que eu errava alguma coisinha, ai, nossa, eu já ficava mal, assim, Ai, gente, desculpa, errei, errei. Cara, eu sei exatamente o que você está falando, porque eu tenho essa sensação quando eu fazia teatro, assim, que quando eu pisava no palco, quando eu entrava no palco, eu falava, ai, aqui é minha casa, eu me sinto em casa, esse é meu momento, sabe aquela coisa? E aí quando eu saía do palco, que ia conversar, né, com as pessoas, cumprimentar quem tinha ido assistir, nossa, aí as pessoas começam a te elogiar, dá uma vergonha. É, eu me sinto assim também. Fora do palco, eu sou outra pessoa, quando eu estou no palco, é uma coisa, agora fora do palco, fora da minha zona de conforto, eu sou outra pessoa, fico super tímida, super travada. Total, zona de conforto. Li, eu quero dizer o seguinte, para você, que eu estou, eu tenho, eu estou muito feliz de ter te conhecido, mesmo que virtualmente, que eu espero que nós, artistas orientais, cada vez mais estejamos juntos, nos fortalecendo, nos indicando, torcendo um pelo outro, compartilhando o trabalho um do outro, curtindo, comentando as coisas, porque eu falo assim, para todo mundo, são esses pequenos gestos, que fazem com que o nosso trabalho chegue em mais pessoas, e eu acho que às vezes um pequeno momento como esse, que a gente está tendo agora, de repente, sei lá, a gente pode chamar a atenção de alguém para um trabalho futuro, tanto para você, quanto para mim, e eu acho que a gente junto é mais forte, é mais ouvido, você sabe que amanhã a imigração japonesa completa 112 anos no Brasil, e muita gente, eu tenho uma história, eu trabalhei, eu trabalhei, em 1990, quando teve lá, quando teve lá em, ai meu Deus, qual que era o nome da cidade, pertinho de Rolândia, ali de Londrina, fizeram um evento gigantesco, eu nem lembro quem era o presidente na época, mas o presidente na época foi lá para a cidade, e tal, não sei o que, e eu trabalhei toda montadinha de kimono, de recepcionista lá, fiquei oito horas com aqueles chinelinhos, que eu esqueci como achava. Tamanco de madeira, que dói o pé. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, que experiência foi aquela. Eu preciso achar uma foto depois para mandar para você ver. Mas continua, desculpa te interromper. Imagina, eu já usei muito esse tamanco, eu sei como é que é, dói até aqui a espinha. E o obi? Amanhã, antes que aperta o obi aqui, que você não respira. Nossa senhora! E eles fazem de propósito, para a gente ficar mais magra, parece. Sei lá. Tem que ficar reta, não pode ter curva. É, não pode ter peito, bunda, nada. É. Eu já usei. Ai, meu Deus. Eles botaram faixa no nosso peito, assim, para ficar sem peito. É, exatamente. Eu lembro. Ai, meu Deus. Mas, a gente completamos 112 anos de imigração japonesa do Brasil. E muita gente ainda trata a gente como estrangeiro. Então, cara, 112 anos, quantas gerações, dentro desses mais de 100 anos, já não estão aqui, já são mais brasileiros do que muitos brasileiros. Nós somos mais brasileiros do que muitos brasileiros. Então, eu acho que a mentalidade das pessoas precisa ser mudada, porque a partir do momento que a sociedade muda a mentalidade também, a gente começa a trabalhar mais, as portas vão se abrindo, e óbvio que a gente vai correndo atrás também, porque a gente vai ficar sentado esperando. Mas precisa ser uma união, um conjunto de duas coisas. Não adianta só a gente querer bater lá na porta e pedir um trabalho e correr atrás e fazer teste e estudar e se especializar, mas as pessoas também têm que dar oportunidade, porque senão uma coisa sem a outra não funciona, né? Então, eu espero de verdade que nesses 112 anos da imigração japonesa, as pessoas comecem a ver a gente como brasileiras, que é o nome da live, brasileiros, e comecem a dar mais oportunidade para nós amarelos e amarelas na dramaturgia, no meio artístico como um todo. E eu espero, Li, que você realize todos os seus sonhos, que você faça papéis de fato bem significativos, com bastante relevância, de destaque, protagonistas, que você, sei lá, voe muito alto e consiga conquistar todos os seus sonhos. Mas eu sinto isso do fundo do meu coração para você e espero que a gente ainda trabalhe juntas. Quem sabe um dia... Ai, que honra! Olha, eu estou toda arrepiada, de verdade mesmo. Obrigada. É como você falou, assim, eu fico até surpresa de ouvir essas palavras, porque o mercado acaba colocando a gente, sim, como concorrentes, né? E, assim, eu tenho muitas amigas que eu nunca ouvi, nunca me disseram o que você está me dizendo hoje, por exemplo, entendeu? Orientais que trabalham na mesma área, não só atrizes, como cantoras também. E, realmente, eu acho que falta essa união. Eu acho que você tem toda razão. Essa visão que você teve, esse insight que você teve de fazer essas lives para abrir os olhos de nós mesmos, né? Até os meus olhos, né? De que a gente tem que se unir e não ficar competindo, concorrendo um com o outro, né? Tem espaço para todo mundo. E, a partir do momento que a gente se unir, a gente vai conseguir abrir esse espaço para todo mundo. Então, achei muito legal participar dessa live. Me sinto muito honrada. E quero muito, sim, ter o prazer e a honra de poder trabalhar com você um dia. E desejo também tudo de mais maravilhoso para você, que você também continue interpretando muitos papéis na TV, no cinema, enfim, onde você quiser que o céu seja o limite para você. Muito obrigada. Obrigada. Não tem nem palavras para te agradecer de ter estado aqui com a gente. E obrigada a todo mundo que ficou também. Seus fãs. Nossa, seus fãs são demais, cara. Ei, gente, beijo para vocês. Desculpem que eu não consegui aqui interagir muito com vocês. Eu prometo que eu vou fazer uma live logo, logo com vocês, só para falar com vocês, tá bom? Eles são bem vagados. Obrigada, Bruno. A semana inteira compartilhando. Obrigada a todo mundo. Beijo. Obrigada. Beijo. tchau, tchau. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Obrigado.